Olá, aqui é Roberto Chinachique, médico, psiquiatra, empresário, investidor, palestrante. Eu tenho o grande orgulho de dizer que dia 13 de abril eu vou estar no AC Experience. Vou estar conversando com vocês sobre inovação, revolução nos negócios, desafios e principalmente oportunidades. Tenho certeza que esse evento vai abrir a sua cabeça, mostrar novas soluções, novos caminhos.